Disposição não falta pra essa galera que veio pro JK na laje. Agora também com música boa não fica difícil, né? Mas dá só uma lincecinha que eu vou aproveitar um pouquinho e já falo com vocês. Agora a gente pode conversar, mas eu quero saber de quem veio pra cá, o que que tá achando. Vamos falar aqui com a Kelly? Kelly, conta pra mim, interrompe só um pouquinho a dança, o que que você tá achando aqui do evento? Excelente, muito bom, convido todos pra que venham porque tá um sucesso aqui. O evento tá tudo de bom, é muita música, muita gente animada, o sol escorrendo e é isso aí, vamos continuar. Vamos falar aqui um pouquinho com o Braga, que é o organizador. Braga, conta pra gente qual a ideia de vocês aqui com tanta diversão. A ideia é oferecer o melhor nessa transição de Itaguatinho e Ceilândia, melhor evento, a melhor música. Você não paga nada, você apenas se diverte, diverte com toda segurança, tranquilidade. Maravilhoso, eu não tava esperando uma estrutura tão boa assim, a gente tá muito feliz de estar aqui hoje fazendo essa sessão. Não pode faltar vocês, por favor, vem, canta com a gente, faz parte do show vocês, pode chegar. São muito bons, transmitem uma alegria e a gente veio pra banda mesmo. Muito animado, uma música de boa qualidade, pessoal muito simpático. Eu não sei mexer aqui não, mas tem uma pessoa que sabe e manda muito bem, é o PH. Conta pra gente, PH, como é que tá aqui o festa? Ó, a festa tá linda, com a mega nova estrutura aqui que montaram no JK na Laje, né? Nossa, muito feliz por ter recebido esse convite e trazer o melhor do funk pra galera dançar. Então não pode faltar aquele funk pra todo mundo ficar feliz, se levantar e dançar daquele jeito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho